Estamos de volta. Um líder corajoso, obcecado pelo poder. A série Reis volta nessa quarta e traz essa dúvida. Afinal, o que acontecerá com Saúl? Olha, mas esse não é o único enigma que promete prender a atenção do público. Saúl! Saúl! Um rei, duas faces. Eu sou admirado por pessoas que eu nem conheço. Saúl! Herói. Ou vilão. Tudo vai depender das suas escolhas a partir de agora. A escolha do primeiro rei de Israel muda para sempre o destino do povo de Deus. Eu creio que a tendência da grande maioria é idolatrar o herói. Somente aqueles que têm um conhecimento mais profundo vão entender que, na verdade, ele é só um instrumento. Viva o rei! Viva! Uhul! Os pés de Tâmara guardam até hoje o local que é cenário do auge e do início da queda de Saúl. Especialistas apontam que, há mais de 3 mil anos, Saúl foi aclamado rei exatamente aqui, em Gilgal. Também aqui, Saúl desobedeceu as ordens do juiz e profeta que falava em nome de Deus, Samuel. É muito surpreso que Saúl tenha desobedecido a Deus numa instrução tão simples. E o que eles tinham que fazer antes da batalha eram sacrifícios. Mas ele sabia que Samuel tinha pedido para ele esperar sete dias. E o povo começa a ficar ansioso, passa um dia, dois, três, quatro, eles querem logo, sacrifica logo para a gente poder já sair em batalha. E Saúl, vendo a pressão do povo, não quer esperar para o Samuel, faz o sacrifício. E depois Samuel chega e diz, mas como tu sacrificou sem esperar? A gente tinha te ordenado esperar. Eu não faço sacrifício para Deus, faz para os homens. Ou seja, o sacrifício não é por fé, o sacrifício é para acalmar o medo dos homens. Desde a primeira temporada da série Reis, acompanhamos o surgimento da monarquia em Israel. O período em que o povo escolhido era governado pelos chamados juízes. Você compreende? Sim, juiz Eli. Eu farei como o Senhor me instruiu. Vá em paz. Vocês só me apresentaram o que estava dentro do coração de vocês. Na Bíblia diz, ele é um dos poucos que não se corrompe até o fim da vida. Falar de Samuel significa falar da fé em Deus. Até o momento em que o povo pede um rei. O que vocês estão falando? Queremos um rei! Aí, em um momento, essa pressão foi muito grande para ter um rei. Primeira grande decepção. O começo do reinado é marcado por grandes vitórias, mas a mudança de atitude do homem que deveria liderar o povo de Israel resulta em erros decisivos. O ator Carlos Porto, que interpreta o rei Saúl, a melhor pessoa para explicar para a gente que mudança foi essa que marcou tanto a vida desse homem. Que mudança foi essa? Olha, que mudança. Um homem simples, humilde, que foi escolhido por Deus, se transforma em um homem que a gente olha depois e não reconhece. Orgulhoso, obstinado, com poder principalmente. Talvez para Saúl faltasse um espelho, faltasse aquela capacidade de olhar para dentro de si, aquela capacidade de olhar para os seus vícios. Eu diria que Saúl olha muito para os aspectos externos. Eu diria que ele sofre, ele padece de uma espécie de torcicolo moral. A relação de Saúl com a família também se transforma na terceira temporada, que ganhou o nome de A Rejeição. E gostaria de ser o primeiro a lhe oferecer a minha querida e bela filha como concubina para o senhor. O que vai acontecer com esse casamento, com tanta mudança? Ah, vai fragmentar. Tudo que ela construiu, tudo que ela tinha na vida dela de felicidade, de conquista, ela vai ver indo embora. Ele para de ver por que ele está ali e começa a olhar o mérito dele. Já enviei mensageiros pedindo perdão aos sacerdotes e levita. Nem mesmo o fiel aliado de Saúl, o filho Jônatas, será poupado do novo comportamento do rei. Por favor, meu filho, aceite as minhas desculpas, eu reconheço que rei. A relação de Jônatas e o seu pai, ela em um dado momento é uma relação que a gente pode considerar como cordial, na medida que há o amor do pai para o filho, mas no contraponto é uma relação pragmática. Obrigado, Jônia. Eu acho que Jônatas começa a ver que o pai está sendo transformado pelo poder que foi dado a ele. Ele começa a não pensar mais no povo, em Deus, e sim nas próprias convicções. E Jônatas sabe que isso é errado. E mesmo nunca tendo desobedecido o pai anteriormente, ele faz isso. Ele desobedece para o bem. Ele entende que era importante tomar algumas atitudes. Peço desculpas pela ausência do meu pai, sacerdote Emelec. Eu tenho certeza que ocorreu alguma coisa que o impediu de ver. A vaidade, o ego, ele gosta desse lugar, ele gosta dessa bajulação. E é tudo o que Samuel alertou ele que ia acontecer para ele não fazer. E não é só o Saul que vai surpreender o público. O Retorno de Reis traz de volta um grande enigma da série. Quem é a misteriosa narradora da trama? Que aquela batalha contra o gigante Goliath significaria tanto para a nossa nação. Quem é essa tal narradora misteriosa? Você sabe me dizer quem é ela? Não faço ideia. Quem é a narradora misteriosa? Quem é a narradora misteriosa? Não faço ideia. Mas você é Saul, você sabe de tudo. Eu sou Saul, sei de tudo. E tudo começou quando ele era assim. A narradora conta com detalhes o que acontece na série para seu filho. Mas sua verdadeira identidade é um grande mistério para o público e até para o elenco. Aliás, Israel quase nunca teve paz. Quem é a tal narradora misteriosa? Ah, você vai perguntar para mim? Está quase rolando um bolão ali já para poder adivinhar quem é, porque é um personagem bem importante. O pessoal da equipe técnica também não sabe. Então, eu pergunto para as maquiadoras, para as cabeleireiras e ninguém sabe. Público em casa, me ajudem, mandem para mim quem é. A gente não sabe. A gente realmente não sabe. Bom, mas será que a própria atriz que interpreta a narradora não sabe? Então, a pergunta é de milhões, né? Quem é a narradora? O que eu posso contar para vocês é que ela é uma mulher sábia. Ela tem esse grande objetivo, esse grande propósito que é educar o filho dela. Ela faz isso mostrando a história de Israel, dos reis passados de Israel. Você tem que aceitar o mal que às vezes inevitavelmente vem com bem. Eu acho que eu não posso falar muito mais coisa. A rejeição, nova temporada da série Reis, estreia no dia 10 de agosto, a partir das 9 da noite. E nesta quarta-feira, você acompanha o resumo da primeira e segunda temporadas, também às 9 da noite, aqui na Record TV.